Tópico 7.2, JFrame. A janela é a parte mais importante da interface do aplicativo, pois é sobre ela que os demais componentes serão construídos. A janela principal de aplicativos em Java para desktop é criada como uma instância da classe JFrame, herança da classe Frame implementada no pacote Java Swing. A classe JFrame provém um conjunto de métodos que permitem criar e configurar janelas. Abaixo a gente descreve alguns deles. JFrame, consultor padrão, sem nada. O JFrame passando o título, ou seja, para setar o título da janela. Eu posso setar o título ou pegar o título depois. O setTitle modifica o título e o getTitle me retorna o título. EasyResizable verifica se a janela é redimensionável. SetResizable faz com que ela seja ou não redimensionável. Colocando true, ela é redimensionável. Colocando false, não. O setSize define o tamanho da janela, né? Então, os parâmetros são a largura e a altura. E o setLocation é a posição da janela na tela, né? Então, aqui a gente tem um código. Vamos pegar esse código aqui, né? Vamos usar, rodar esse código no NetBeans. Bem, o setLocation eu não tinha copiado. Deixa eu acrescentar a linha do setLocation também aqui, ó. SetSize, setLocation, 150 e 50. Para manter o padrão, posição, né? É a posição na tela. Vou colocar o comentário, posição na tela. Bem, eu vou tirar a minha imagem para que eu possa explicar em maiores detalhes aqui o código no NetBeans. Bem, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos uma classe, tá? Chamada primeira janela, que é da DJ Frame, né? Essa classe tem um main dentro dela, tá? E eu crio um objeto do tipo primeira janela, ó. Tá aqui, ó. Tá? E como é que eu crio? Bem, eu chamo o construtor. Notar que aqui está o nosso método construtor, ó. Então, nessa linha aqui, aciona esse código aqui. E o que a gente faz nesse código? Inicialmente, a gente seta o título da janela. Então, ó, this.setTitle, primeiro aplicativo Java Swing. Então, a nossa janela vai ter esse título aqui. Depois, a dimensões da janela, né? Ela vai ter 100 por 500, tá? Depois, a posição na tela, com setLocation. Aqui a gente colocou para que a janela não possa ser redimensionável. E colocamos a cor de fundo para azul, tá? Vamos rodar aí o aplicativo para a gente poder ver a nossa tela. Notar o seguinte, ó. Ela criou a janela, mas ela só se tornou visível porque eu usei esse comando aqui depois. O setVisibleTrue, tá? Bem, nós vemos aqui o seguinte, ó. Essa janela está com posição inicial 150 por 50, né? Largura sem altura 500. Vamos mexer nesses parâmetros aqui para a gente poder verificar as diferenças, ó. Ó. Então, eu vou mudar de 150 aqui. Vou colocar 250. E vou colocar aqui 150. Então, o que vai acontecer? Ela vai andar mais para lá e mais para baixo, ó. Olha só. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Vamos andar novamente. Olha lá. E veio mais para cá. E ir mais para baixo, ó. Tá? Vamos agora mandar mais um... Vamos aumentar o tamanho da janela, ó. Vamos colocar. Ela está 100 por 500. Vamos colocar 500 por 100 para mudar o formato dela, ó. Vamos colocar 500 por 100. Para a gente ver o que acontece, ó. Olha lá. Nossa janela agora é compridinha, né? Vamos mexer de novo na posição inicial aqui. Vamos colocar aqui para a gente visualizar melhor. Vamos colocar zero aqui, ó. Né? Para a gente ver onde é que ele... Aonde que é o zero, ó. Então, notem, ó. Ficou agarrado aqui no canto, ó. Né? Se eu colocar qualquer outro valor... Ó. Se eu colocar aqui... 100, ele faz um deslocamento aí no eixo X, ó. Isso aqui é 100. Se eu agora... Modificar aqui para zero, ó. Ele vai ficar lá no topo, ó. Olha só. Agora, se eu quiser mudar a cor do fundo... Eu posso mudar aqui para red. Olha só. Né? E aqui em cima está o título da janela, ó. Se eu mudar aqui, ó. Primeiro aplicativo Java Swing. Versão nova. Né? Se eu rodar de novo... O título agora, ó. Está alterado aqui em cima. Né? Então, a gente consegue... Trabalhar sobre a janela utilizando os métodos dela. Tá? Esse é o nosso primeiro exemplo aí da... Da... JFrame. Tá? Todos os exemplos que a gente for trabalhando, a gente vai herdar da JFrame e criar um descendente. Tá? E aí, basicamente, o que a gente tinha para falar da JFrame, era isso daí. Com isso, a gente termina o topo 7.2. Obrigado. E aí, basicamente, o que a gente tem que ver com a gente que 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 tem